Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje, trago pra vocês essa peça super simples e fácil de fazer, sem nenhuma complicação. É um porta-óculos, olha, com o zíper na diagonal, deixa ele bem charmoso, bem moderno, olha só. E é uma peça linda aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se você já gostou da peça, deixa seu joinha aqui embaixo, ó, clica no joinha, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, porque aqui no meu canal a gente tem aula de costura criativa sempre, e eu não quero que você perca nada, tá bom? Bora lá, então, pra essa aula. Pessoal, então, pra fazer essa peça, é muito simples, a gente vai cortar a medida de 30cm por 23. Essa medida eu cortei uma vez no tecido exterior, que é aquele que fica aparecendo do lado de fora da peça, uma vez no tecido de forro, tô usando tricoline, o forro é tricoline 100% algodão, e o principal é uma estampa tricoline digital, olha só, florzinhas de fuxico, coisa mais linda. E essa medida eu também cortei uma vez na manta R1, tá? Aqui, pra adiantar, já peguei o meu tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro pra estabilizar, e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Então, ficou aqui a parte principal, já estruturada. Eu tenho 35cm de zíper, um cursor, que eu vou usar esse de florzinha, pra combinar com o meu tecido, e pra fazer o acabamento interno, gente, eu vou usar viés, eu cortei aqui uma tirinha de tecido, da sobra do forro, se você quiser pode usar o viés pronto, a largura dessa tirinha que eu tô usando é de 4cm, tá bom? Então, isso são os materiais aí que nós vamos precisar. A gente vai começar fazendo uma marcação aqui, ó, na parte do corpo, tá? Com uma régua, eu aqui tô virando do lado da manta, gente, pra ficar, eu acho mais fácil, porque a minha estampa é escura, né? Então, eu acho mais fácil pra poder visualizar. Aqui onde tem 23cm, né? Ela tem 23 assim, por 30, tá bom? Então, dessa pontinha aqui, pra cima, com a régua, eu medi 17,5cm, e fiz uma marcação aqui, tá? Depois que eu fiz essa marcação, eu virei a minha régua nesta posição, encostando bem certinho aqui, ó, na pontinha de baixo, e aqui bem certinho na marcação. Posicionei assim, e fiz um risco de caneta, tá? Eu vou fazer uma costura em cima desse risco de caneta, pra depois cortar. Então, olha só, gente, passei a costura, e aí, eu corto ao lado da costura. Eu gosto de passar a costura primeiro, porque aí já fica o tecido bem certinho na manta, né? Então, aqui eu passo a tesoura, e ficou assim, tá? Agora, seguindo aqui este desenho, a gente vai alinhar o forro. A gente tem que colocar a estampa de frente com a estampa, bem certinho, e aqui a gente vai riscar e depois cortar aqui também na parte do forro. E pronto, gente, olha só como que ficou, então, tá? Forro e principal. Aqui as sobrinhas, guarda na sua caixinha de retalho, porque você pode ser que use aí em alguma peça menor, né? O zíper, nós vamos destacar ele, a gente vai usar só uma parte, ou seja, 35 centímetros de zíper, dá pra vocês fazerem duas peças, tá? Então, destaquei aqui o meu zíper, e a gente agora sim vai começar a montar a nossa peça. Quero dizer pra vocês que todos os materiais que eu estou usando, tem na minha loja, no meu site. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bem abaixo do título do vídeo, tem a palavra mais. Você clica em mais e vai abrir toda a descrição do vídeo. Na descrição, eu deixo sempre o link do meu site, o link dos meus cursos, inclusive tem um curso kit feminino que está em promoção por R$29,90. Deixo o link dos meus parceiros, que é o parceiro de máquina, Maurício Armindo, e o meu parceiro de etiquetas, que é a Papelei Estúdio Criativo. Então, vocês encontram essas informações na descrição, tá? E agora sim, a gente vai começar a montar a nossa peça. Então, aqui a gente vai começar costurando o zíper, tá? Eu sempre gosto de passar uma costura no zíper primeiro e depois colocar o forro. Então, a posição é essa, ó. O dentinho do zíper, né, onde a gente passa a mão e sente que ele tá mais saltadinho, vai ficar de frente pra estampa, tá bom? Deixa sobrando pontinha pra poder colocar o cursor. E vou passar uma costura de segurança. Passei a costura, gente. Agora sim, vou pegar o forro, vou colocar estampa de frente com estampa. Você vai ver que ele vai bater bem certinho aqui nesse risco diagonal. E agora a gente passa uma costura aqui sobre o forro, tá? Pra poder segurar ele aqui. Deixa eu virar a câmera. Passei a costura no forro, aí, ó, coloco o forrinho todo pra trás e vou fazer um pês-ponto. Vou rebater meio pé de máquina, abaixo do zíper, pra poder deixar o forro bem certinho. Então, ficou assim, ó. Depois que está costuradinho, eu vou passar uma costurinha bem na viradinha aqui em volta, ó, pra segurar o forro, tá? Aqui na parte principal e manta, fica mais fácil de trabalhar. E agora, gente, vamos virar a peça pro lado avesso. Essa partezinha onde é menor, eu encosto ela aqui, ó, tá? Com a ajuda de prendedor, eu vou segurar. Mantenha bem retinho. Vou pegar o prendedor aqui. E essa parte, ela desce pra cá, tá? Esse aqui, gente, é só pra gente colocar o cursor. Mas tem que ser bem retinho pra não ficar torto, tá? Então, alinha bem retinho aqui. Coloca aqui outro prendedor pra ficar bem seguro. E agora a gente vai colocar o cursor, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês é pra sobrar essa pontinha mesmo, pra ficar mais fácil de colocar o cursor. Aqui eu sempre gosto de fazer dessa forma, né? Eu corto um pouquinho o dentinho do zíper de um dos lados, pra poder encaixar aqui, ó. E aí, gente, tem essa pega aqui, ó. Até soltou pra mostrar. Aí, segura aqui na pontinha do zíper. E puxa. Olha só como ficou, gente. Bonitinho, né? Agora, gente, tira os prendedores. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Pra que? Ó, passei uma costurinha aqui, pra na hora que eu for virar aqui pro lado avesso, não abrir, né? E a gente tem que passar o cursor de novo. Então, feito isso, a gente vai virar a nossa peça pro lado avesso, pra gente fazer o acabamento. Gente, é uma peça muito simples e fácil. Aqui, nós vamos alinhar novamente, então, ó. Base e lateral. Coloca prendedor. Ou pode ser alfinete também, que você tiver o hábito de usar. E vamos passar uma costura. Começa aqui com retrocesso, vem e finaliza aqui. Um pé de máquina, tá, gente? Essa é a margem pra gente fazer essa costura aqui. Ó. Aqui, não sei se vocês perceberam, eu passei a costura aqui no zíper e reforcei com retrocesso. Vira, vê se tá costuradinho em todas as partes. E agora, a gente só vai finalizar com viés, tá? Corta aqui um pedacinho um pouco maior que a base. Por que que eu sempre falo um pouco maior? Porque aqui a gente vai dobrar a pontinha, tá bom? Então, dobra a pontinha. No caso aqui, eu vou dobrar a pontinha só onde tem essa dobra. Aqui eu não vou dobrar, porque aqui vai vir a continuidade de outro tirinho de viés. Passa a costura, corta aqui o excesso, viro pro outro lado e vou fazer duas dobrinhas, ó. Uma, duas. E passa a costura aqui novamente. Então, a base ficou assim. Agora, pra fazer aqui na lateral, aí a gente vai sim deixar sobrando uma pontinha em cima e uma pontinha embaixo. Tá? Pra poder fazer a dobrinha, tanto no início, quanto no final. Tá bom? Vou começar desse ladinho aqui. Coloca a estampa do viésinho de frente pro seu material. Dobra aqui a pontinha, ó. Chegando aqui embaixo, meu ficou até um pouquinho grande. Eu vou cortar um pouco, mas eu não deixo muito rente. Porque aqui eu vou dobrar também, ó. Fiz isso, agora eu viro pro lado. Duas dobrinhas. Aqui eu vou colocar um prendedorzinho pra me ajudar, né? Que essa parte aqui ficou mais compridinha. E aqui, então, passa a costura. Prontinho, acabamento interno todo certinho. Tirar isso assim. Aí aqui, agora eu vou abrir o zíper. Aqui, gente, abri o zíper, ele ficou bem enfiadinho aqui, sabe? Então, deixo uma dica pra vocês. Não deixe ele muito fechadinho até aqui pra fazer esse acabamento. Deixa ele meio abertinho assim. É só você fazer assim e puxar. Eu tive que pegar a pontinha da tesoura aqui pra conseguir, tá? Então, abriu aqui o zíper. Vamos virar pro lado direito. Gente, olha só como ficou. Eu virei bem certinho os cantinhos e fui no ferro. Passei o ferro, tá? E olha que peça linda, diferente e fácil de fazer. Olha só. Tirar meu óculos aqui. Ó. O tamanho, gente, permite que coloque também óculos de sol, tá? Porque olha só. Meu óculos de grau ficou soltinho, entendeu? Então, pode colocar óculos de grau ou óculos de sol. E é isso. Está pronta a nossa peça da aula de hoje. O valor de venda que eu deixo pra vocês aí dessa peça. Fica de R$35 a R$45,00. Sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau.